Notícias da cidade de Capitólio. O candidato a prefeito José Eduardo Terra Valori, segundo colocado na eleição para prefeito lá em Capitólio, por meio do escritório de advocacia Rodrigues Dias e Riane, entrou com uma ação de investigação judicial eleitoral contra o prefeito reeleito Cristiano Geraldo da Silva e o vice-prefeito eleito Jaime Leonel. José Eduardo alega que houve abuso de poder político e econômico pelos eleitos e que, abre aspas, o prefeito Cristiano se utilizou de estratégias ilícitas que desequilibraram a disputa, vencendo a eleição com uma pequena diferença de 189 votos e pede a cassação do diploma ou registro e que Cristiano e Jaime fiquem oito anos inelegíveis, fecha aspas. Bem, de acordo com a ação, abre aspas, Cristiano utilizou de maneira abusiva da estrutura da prefeitura para se beneficiar politicamente, oferecendo oportunidades de emprego sem a existência formal de vagas. Na ação, são citados nove cargos para os quais foram contratados 88 servidores sem previsão legal, fecha aspas. Cristiano também é acusado, de acordo com a ação, de ter aumentado o número de funcionários contratados na prefeitura. Segundo a representação, abre aspas, Em janeiro de 2024, o número de servidores temporários era de 264 contratados, ao custo de R$ 500.801. No mês de agosto deste ano, o número de servidores contratados chegou a 329 e o custo mensal subiu para R$ 845.614, Um aumento de 24% em relação à quantidade de servidores contratados e de 68% em relação ao custo mensal, fecha aspas. Bem, em outro ponto da denúncia, Zé Eduardo alega que Cristiano fez propaganda irregular nas redes sociais, abre aspas, comprometendo o equilíbrio da eleição, fecha aspas. Segundo a ação, aspas, Cristiano se valeu do uso das redes sociais para divulgar o início de obras de criação de conjunto habitacional, medida vedada pela legislação eleitoral, fecha aspas. Também que o secretário de turismo do município, Cristiano Ventura, abre aspas, fez publicações nas redes sociais de atos da administração às vésperas da eleição, no dia 3 de outubro, para a reabertura de ponto turístico, denominado Cascatinha, área que estava interditada desde 2022 e que era reivindicada à reabertura pela população, fecha aspas. Os advogados do candidato Zé Eduardo apontam que, abre aspas, houve a evidente inauguração da obra de asfaltamento da comunidade de Macaúbas e da utilização do equipamento de tratamento de água na comunidade Vila Santa Clara, no período eleitoral, fecha aspas. Ainda neste ponto, Zé Eduardo observa que a legislação eleitoral proíbe que candidato compareça nos três meses que precedem a eleição a inaugurações de obras públicas, abre aspas, como se verifica nas provas, houve reunião de pessoas da comunidade, presença de deputado estadual, vereador, prefeito, vice-prefeito e candidato a vice-prefeito, com a finalidade de apresentar a realização da administração, fecha aspas. O candidato Zé Eduardo também questiona a distribuição de valores em meio à eleição. Ele narra que, durante discussão na Câmara de Vereadores, no dia 21 de agosto, do projeto relacionado à lei Aldir Blanc para fomento à atividade cultural, abre aspas, um grupo de artistas locais participou da reunião e questionou a forma de divisão do valor de 100 mil reais e que o vereador reeleito, Cláudio Sebastião de Oliveira, recebeu, durante a reunião, uma mensagem do prefeito Cristiano propondo uma nova divisão dos recursos aos artistas, ficando demonstrada uma negociata em período eleitoral. Também que o prefeito Cristiano, no dia seguinte à reunião, recebeu parte do grupo de artistas em seu gabinete e publicou, nas redes sociais, um encontro, segundo o Zé Eduardo, de forma indevida, fecha aspas. Na ação, o autor da ação alega que, abre aspas, Tais condutas, além de gravíssimas, por atentarem contra a liberdade de voto dos eleitores, consiste em proveito eleitoral para os investigados. Quebra a igualdade de oportunidades no período eleitoral, razão pela qual não constituem atos insignificantes, mas sim conduta grave e reprovável na seara eleitoral, fecha aspas. Zé Eduardo destaca que, abre aspas, Cristiano e Jaime usufruíram de prerrogativas exclusivamente concedidas a eles, especialmente no caso do candidato à reeleição, Cristiano, para deturpar, por completo, a utilização da estrutura, tanto material quanto imaterial da Prefeitura Municipal de Capitólio, fecha aspas. Bem, na ação, Zé Eduardo pede à justiça eleitoral que Cristiano, Geraldo da Silva e Jaime Leonel sejam multados pelas infrações cometidas, bem como que eles fiquem inelegíveis por oito anos. Além disso, Zé Eduardo solicita também a cassação do registro e do diploma dos eleitos. Procurados pelo Jornal da Onda, o prefeito e o vice-prefeito eleitos, Cristiano, Geraldo da Silva e Jaime Leonel, enviaram nota ao jornal. Abre aspas, eles disseram que não tem ciência da ação e que tem total tranquilidade quanto à disputa eleitoral. Eles disseram também lamentar por seus adversários não aceitarem a vontade popular, fecha aspas.